O Tecmundo começa agora e, como você já sabe, estamos trazendo todas as notícias para vocês de forma narrada devido ao coronavírus. Vale lembrar que estamos preparando conteúdos muito importantes sobre o coronavírus, então fiquem ligados no canal. Agora, mantenham-se seguros e bora para as notícias! A fabricante LG pode realizar uma mudança radical no seu calendário de lançamentos em 2020. Tradicionalmente, a companhia colocava no mercado um modelo top de linha da família G no primeiro semestre, enquanto a segunda metade do ano era reservada para os dispositivos da série V. Entretanto, em 2020 isso não será seguido. De acordo com uma publicação do site sul-coreano Naver, a LG não pretende mais lançar o LG G9 e a própria linha G será abandonada pela empresa. Já o LG V60 deve seguir o caminho contrário e ter o lançamento adiantado. Operadoras da Coreia do Sul já teriam sido informados a respeito dessa alteração estratégica, mas trate essa notícia como um rumor, já que a companhia ainda não se manifestou sobre o caso. Além disso, a própria Naver havia publicado uma informação diferente na semana passada, informando que o G9 viraria um modelo intermediário. Segundo a publicação, a LG ainda planeja ocupar o espaço deixado pela linha finalizada, que era lançada desde 2012. Um aparelho 5G menos potente e mais acessível está nos planos, assim como um top de linha com processador Snapdragon 765G. E ele pode ter um acessório que o transforme em um dispositivo de duas telas, algo que a marca já testou recentemente com o modelo G8X TeamQ, que até foi lançado no Brasil. Além disso, a publicação cita que a LG planeja reproduzir a glória do chocolate, uma linha de celulares fashion lançada pela marca em 2005, que foi bastante popular em alguns mercados. A oferta de hoje é uma SmartBand Tomate M4. Normalmente ela custa R$ 150, mas no nosso link você encontra por R$ 69. Vale notar que comprando pelo link você ajuda o Tecmundo a pagar as contas no fim do mês e trazer as notícias quentinhas para você. A Samsung apresentou nesta segunda-feira um novo smartphone intermediário. Trata-se do Galaxy M11, que traz algumas características mais modernas de aparelhos da marca, mas pelas especificações técnicas deve ser destinado ao público que busca aparelhos mais acessíveis. O modelo foi listado no site dos Emirados Árabes Unidos e deve ser vendido primeiro no país. Ainda não há preço ou data de lançamento para o aparelho, que será vendido nas cores preta, azul e violeta. O M11 conta com uma tela de 6,4 polegadas, resolução HD+, processador octa-core, 3 ou 4 GB de memória RAM, armazenamento interno de 32 ou 64 GB, duas câmeras traseiras e uma frontal, além da bateria de 5.000 mAh. O modelo não tem suporte ao 5G e conta com uma entrada tradicional para fones de ouvido. Ele deve ser anunciado em breve pela Samsung e também para outros mercados selecionados. A fabricante chinesa Huawei está oficialmente liberada pelo governo brasileiro para participar do leilão de frequências do 5G. De acordo com as diretrizes impostas pelo GSI, não há requisitos que excluam a participação da Huawei das negociações para cuidar da infraestrutura da próxima geração de conectividade móvel no país. Não foram encontradas restrições relacionadas à segurança, por exemplo, mas há preocupações com o assunto. Segundo o jornal Folha de São Paulo, fornecedoras que passarem por incidentes de vazamentos de dados serão responsabilizadas em ações judiciais. A presença ou não da Huawei no leilão do 5G no Brasil era um assunto que parecia estar longe de ser finalizado. De um lado, a companhia chinesa é a líder em infraestrutura de telecomunicações e costuma ser a melhor alternativa em termos de custo-benefício. Do outro lado, o governo dos Estados Unidos, que mantém boas relações com o brasileiro, fez campanha para que a fabricante fosse barrada, o que chegou a ser levado em conta pelas autoridades nacionais. O leilão do 5G no Brasil, que vai separar as cotas de banda entre as operadoras e direcionar a empresa responsável pelo fornecimento de rede, deve acontecer somente em 2021. Na última sexta-feira, fizemos uma enquete polêmica e o resultado finalmente chegou. Nós perguntamos se o governo federal está tomando medidas corretas contra a epidemia. 68% de vocês respondeu que não e que o governo não está apoiando os estados. Por outro lado, 31% respondeu que sim e acredita que eles estão no caminho certo. Agora o Tecmundo quer saber o seguinte. O governo brasileiro acertou em liberar a Huawei para o 5G? Responda no izinho que vai aparecer na tela. Nessa segunda-feira, a Motorola anunciou o lançamento do Moto E6S no Brasil. O smartphone chega ao mercado nacional com câmera dupla, leitor de digitais e Android 9 Pie. O modelo tem algumas diferenças visuais em relação à versão indiana, apresentada no ano passado, mas conta com as mesmas especificações técnicas. O preço do Moto E6S no Brasil é de R$ 949 e ele chega às lojas nas cores azul e vermelho. O novo celular da Motorola tem tela IPS LCD de 6,1 polegadas com resolução HD+. Na parte superior central do display fica o notch, que abriga a câmera de selfie. Já o processador é o MediaTek Helio P22 Octa-Core de 2 GHz, que funciona em conjunto com 2 GB de memória RAM, oferecendo desempenho suficiente para tarefas mais básicas, como acesso às redes sociais e navegação. A capacidade de armazenamento é de 32 GB, com possibilidade de expansão para até 256 GB com cartão microSD. Todos os detalhes técnicos você encontra no link da notícia aqui na descrição do episódio e lá no site do Tecmundo. Atenção para mensagens com promessas recebidas no WhatsApp. Um novo golpe diz que o governo federal está entregando um auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 durante três meses. O auxílio seria para ajudar famílias durante a pandemia do novo coronavírus. A página divulgada na mensagem é falsa e, vale notar, o auxílio do governo ainda não foi completamente aprovado, visto que falta aprovação do Senado e assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, avise seus familiares e grupos. Não clique em links de promoções ou cadastros para receber ajuda no WhatsApp. Esse momento é crítico e muitos criminosos estão se aproveitando disso. Aconteceu na história da tecnologia. Em 30 de março de 1950, foi anunciada a invenção do fototransistor. Na época, era um transistor operado por luz e não por corrente elétrica, inventado pelo Dr. John Shive, da Bell Telephone Laboratories, em Nova Jersey, Estados Unidos. Ele usava um pequeno chip germânio, um material semicondutor e apenas um único fio coletor. A luz focada no lado oposto do disco controlava o fluxo de corrente no fio, tornando o dispositivo de controle semelhante em função a uma célula fotoelétrica. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Pessoal, esperamos que vocês estejam em casas e seguros. Continue seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, porque as próximas semanas serão cruciais para o Brasil. Vamos juntos achatar essa curva. Um abraço e até amanhã!